Em uma caverna qualquer eu consegui muito ferro e blocos do espelhotema O mais chato foi a terra 4ciano, mas ainda assim não é um problema Já que a gente tem farm decorante e um bioma gigante de Badlands por perto E tu deve tá bem perdido nessa introdução né? Então bora voltar um pouco no tempo E eu vou construir um sistema solar Essa é a ordem dos planetas que eu vou construir Mas entre eles tem um planeta secreto que eu vou revelar pra vocês Se você se inscrever no canal agora Vamos lá, me ajuda a chegar ao milhão hein Mercúrio O primeiro e menor planeta do sistema solar que eu vou construir hoje Passar um dia lá são como 59 dias na Terra Um dos próximos planetas que eu vou fazer nesse sistema Pera, eu tô na Radiator Springs Então quer dizer que se eu vier pra cá Tem todos esses baús e... Facilitou demais o trabalho Meu Deus, tem terra grossa também que eu vou precisar mais pra frente Não tinha como ter tudo isso de terracota né? Já que todo esse espaço da Radiator Springs Uma montanha foi quebrada Não, de verdade, eu tenho muita vontade de continuar com esse projeto Continuava montando a cidade do Relâmpago McQueen, mano Imagina E esses LED neon aqui que eu criei Foi incrível, totalmente genial Dá pra fazer uma continuação aqui algum dia Com os geodes de ametista eu consegui esses saltos lisos aqui Que eu usei bastante nesse planeta Com uma mineração rápida eu consegui os blocos principais Pra fazer essa pequena esfera representar mercúrio No meio disso tudo eu percebi que o meu sol tava muito sem graça E ainda dava pra entrar na base dentro dela É que agora não tem como eu sair daqui Agora eu vou ter que quebrar os blocos pra conseguir sair Isso aconteceu justamente porque eu removi as bedrocks no último vídeo Então não tem mais chão fora do sol pra eu conseguir me teletransportar Eu tive uma ideia incrível de detalhar mais o meu sol Com arcos de fogo saindo dele Assim criando um possível chão pra poder sair do sol E o sol ficou exatamente assim Com esses raiosinhos É basicamente pra representar uns raiosinhos solares Alguns círculos de fogo saindo dele Não sei se ficou muito bom Principalmente desse lado Depois eu posso adicionar mais alguns pra ficar mais bonito Mas o importante é que tem que ser funcional Primeiro eu venho aqui e entro na minha base E agora basicamente aqui embaixo eu como Aê, boa, deu certo Eu teleportei aqui pra baixo Vênus O segundo planeta do sistema solar E de tantas fotos que esse planeta tem Eu escolhi essa pra representar ele Portanto os materiais são Quartzo liso, madeira de pinheiro e areni Bom, o arenito eu já posso riscar da lista E vocês já sabem muito bem o porquê Né? O quarto também é fácil Já que eu posso minerar facilmente no nether Ah, velho Ah não, mano Não é isso que eu quero É, eu sei exatamente o que você tá querendo saber nesse momento Então saiba que Um dia em Vênus são 243 dias da Terra Não? Você não queria saber Tá bom, pode continuar seu vídeo aí então Ô Muka, você sabia que Um ano em Vênus são 225 dias na Terra Então um ano em Vênus é menor do que o próprio dia, velho Ah, sabia, mas eles não querem saber Ele rotaciona pro lado contrário da gente Mas ninguém quer saber, ninguém quer saber E chegamos finalmente nela A Terra com T de terceiro planeta O mais bonito e o mais diferente de todos que eu vou construir aqui Principalmente mais diferente porque é obviamente o único planeta habitável Pelo menos de acordo com todos os planetas descobertos até hoje Assim, eu acho E o nome é assim justamente porque tem terra Né? Bom, pelo menos é isso que eu entendi pesquisando E olha a ironia do destino Eu não usei exatamente nenhum bloco de terra pra construir a terra Eu precisei apenas de blocos de neve Mano, ainda bem que eu coletei muito disso já Acho que quase dois pecs já é muito mais que o suficiente Precisei também de bastante concreto branco Vou precisar de pedregulho com musgo Acho que isso aqui já é o suficiente também Vou precisar também de bastante lã verde Como eu sei que tem uma farm de lã secreta aqui Que fui eu que fiz Acho que um pack já é o suficiente É, eu tive que limpar minha base da Creative Squad 2 De toda essa radiação pra também conseguir pegar a flor azul E fazer os concretos azuis E os últimos blocos foram blocos de espelhei o tema Que eu usei do que sobrou de mercúrio Você sabia que um dia na terra só como um dia na terra, né? Sim, tu sabia que um dia tem 24 horas? Bom, e um ano na terra tem 365 dias Exceto no ano bissexto Que tem 366 dias Porque fevereiro deixa de ter 28 dias e fica com 29 dias Esse ano acontece a cada 4 anos pra ajustar os anos terrestres Já que desses 4 anos sempre sobra um dia que vai pro ano bissexto Ligam-se, se uma pessoa nasceu dia 29 de fevereiro no ano de 2000 Quer dizer que ela em 2024 vai ter 6 anos? Hã? 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 Ô Mucá, acho que não é bem assim que funciona não Acho que as coisas não são assim Outra característica da terra é a nossa lua Um satélite natural da terra E ela tá sempre lá pra acompanhar nossas noites Mesmo quando não dá pra ver Ela tem 4 fases A nova, crescente, cheia e aminguante Mas a minha favorita é a cheia Então eu vou deixar assim E ela fica a 384 mil quilômetros da terra Em pequena escala vai ser isso mesmo Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Rapidinho, só um pouco Fê, o que você tá fazendo? Pera, cara, pera aí, mano O que você tá fazendo? Calma, eu tô tirando uma foto da lua Pra eu poder postar no Instagram Ah E agora temos ele O planeta vermelho Madeira de acássia Tendo um bioma do lado do meu sistema solar Então eu catei bastante Na verdade, algumas árvores já foi o suficiente Terra cota e terra grossa Eu consegui milhares nesse bioma Eu gosto de falar que ele é o irmão da terra Só que o que deu errado Justamente porque as características dele É bem parecida com a nossa terra Principalmente os dias Já que um dia aqui em Marte São como um dia e 37 minutos na terra Só o ano de Marte que é um pouquinho demorado Exatamente 687 Mano, 687 dias da terra É um ano em Marte Justamente porque ele é mais longe do Sol Apesar de que aqui todos os planetas têm a mesma distância Na vida real não é assim que funciona E assim ficou o nosso planeta vermelho Bom, e quem sabe um dia Os humanos consigam transformar esse planeta Em um planeta habitável, né? E Marte tem duas luas A Phobos e a Deimos A Deimos é tão pequena que ela é um bloco Ela é um bloco de andesia Já que Marte vai ser um planeta habitável Já vou começar aqui minha sobrevivência catando madeira Agora vamos pular os campos de asteroides E ir direto pro próximo planeta Meu Deus do céu, tá chovendo pedra E chegamos no maior planeta do sistema solar Júpiter Um planeta gasoso E por isso não é possível pisar nele E mesmo se fosse A gravidade aqui em Júpiter É tão massiva Que se você pulasse nele Você pularia assim A gravidade é muito forte Eu tô preso Socorro Bom, se você não entendeu Eu te explico Se você estiver aqui na terra Você pula desse jeito É, já é muito diferente de Júpiter, né? Mas ainda tem um exemplo muito melhor Bom, enquanto isso Aqui na lua eu pulo desse jeito Além de eu conseguir pular muito alto Eu ainda caio muito devagar Eu preciso de trigo pra construir um planeta Mas é só pra fazer esse barro seco Que vai representar esse marrom no planeta Fora isso eu preciso de andesito Tronco de árvore descascado Confere Tronco de madeira da selva descascado Endstone Confere Mas eu ainda precisei de Cufo Arenito vermelho Nossa, esse bioma parece Júpiter Justamente por ter uma camada de cada bloco Blocos de ouro bruto Gipsleite Calcita E bloco de ferro bruto Mas isso foi só pra fazer as luas de Júpiter Que tem 92 luas confirmadas Mas eu só vou fazer as 4 principais A Io Europa Gene Medes E a Calixto Eu dei uma reeditada nas manchas vermelhas de Júpiter E você sabia que essa mancha vermelha é gigante É uma tempestade que dura mais de 300 anos E que dentro dela cabia uma terra inteira Júpiter tem muita curiosidade Ô Raul, você tá dormindo aí o dia inteiro já? Me ferrei, amigos Ô louco mano, é só 10 horinhas, cara Mas é um dia inteiro em Júpiter E um ano em Júpiter são 12 anos na Terra E vocês, tem mais ou menos de 12 anos Revelem-se Pera, o que você tá fazendo na Creative Squad? Chegamos nele O planeta favorito da maioria das pessoas Sempre que você perguntar pra alguém qual o planeta favorito dela Ela provavelmente vai responder ou Saturno ou Júpiter Provavelmente por causa dos anéis gigantes que ele tem em volta Pra Saturno eu só preciso de madeira e anelito Então foi bem simples de fazer Um dia em Saturno dura 10 horas e meia na Terra Mas como vocês sabem, Saturno é muito mais longe do Sol Então um ano de Saturno são 29 anos 29 anos, eu não tenho isso de idade Exatamente assim que funciona Quanto mais longe do Sol, mais tempo dura o ano Já os anéis eu vou precisar de vidro Muito vidro E são vidros pretos Vidro cinzas E cinza claro A lã cinza vocês já sabem onde eu peguei E eu precisei também de pedra Não precisa de tanto Acho que dois pecs já é mais do que o suficiente E foi bem divertido construir todo esse anel de Saturno É, não é à toa que ele é meu planeta favorito Com um dia de 17 horas e 14 minutos E um ano ser 84 anos lá na Terra Ele é o sétimo planeta do Sistema Solar Você quer saber do planeta secreto, né? Dica rápida Ele não é um planeta mais E você só vai ficar sabendo se deixar o seu like agora Agora Mas agora eu tô falando de Urano Ele também possui anéis Porém é levemente inclinado É, levemente inclinado tá Acho que deu certo E pra esses anéis eu precisei só de vidro cinza Cinza claro Branco E andesito Vocês já sabem como que eu colorei Já pra Urano foi diferente E eu só precisei de gelos azuis e compactados Além dos gelos eu também precisei de... Vamos lá que o nome é gigante Tronco de madeira retorcida descascado É isso tudo o nome Exatamente Eu tenho que vir aqui no Nether e descascar todos esses troncos E catar o máximo possível Enquanto pra Netuno Mano Alguém roubou meus minérios, velho Eu tinha acabado de pegar uns 55 minérios de diamante Esmeralda de leite Moro, eu tinha pegado aqui tudo honestamente E alguém roubou Não tem problema Eu já tenho bastante minério mesmo Pra Netuno eu só precisei de lãs e concretos azuis Pra fazer o planeta E como Netuno também tem alguns anéis Só que não muito visível Eu usei painéis de vidros brancos Pra representar eles Sim, Netuno é o último e o mais longe de todos Seus dias tem 16 horas e 6 minutos na Terra Mais um ano lá são 165 anos E olha que legal Provavelmente é possível chover diamantes em Urano e Netuno Pode ser também que isso aconteça em Júpiter e Saturno Mas é mais certeza que isso aconteça nesses dois planetas aqui Os dois últimos Imagina chover diamante em nossa casa Você poderia ficar assim Muito, mas muito rico Mas eu acho que não é uma boa ideia Só embaixo dessa chuva, né? E assim eu finalmente consegui formar Todo o sistema solar Aqui no Minecraft Com seus 8 planetas E o Sol Mas ainda falta ele, hein? Falta ele Falta o planeta secreto Já se inscreveu? Eu espero que sim, hein? Clica aí porque eu vou revelar ele agora Provavelmente o planeta que mais vai dar trabalho Nesse sistema solar É ele Porque ele assim Ele é muito gigante Ele é maior que todos esses Principalmente Saturno e Júpiter Porque ele é colosso Um planeta gigantesco Plutão O planeta anão é menor até mesmo Que o próprio Brasil Então como ele é minúsculo Vai ser só esses quatro blocos mesmo Bom, ele tem alguns degradês aqui Alguns desenhinhos Tipo Alguns detalhes em vermelho Que eu vou representar com esse vidro, né? Que tem meio que um reflexo E esse reflexo aqui De vidro azul também E é Nosso planeta anão É transparente Mas tá aqui É Plutão E também tem o lado branco dele E relembrando que Plutão Não é mais um planeta Mas Um dia de Plutão Dura seis dias e nove horas Enquanto um ano lá são É muita coisa Duzentos e quarenta e oito anos E esse é o meu sistema solar gigantesco Feito no Minecraft E aqui vai ser minha moradia Relaxa Que isso não tá nem perto do real projeto Meu Minecraft agora tem dois sol Que legal E duas luas também Quer saber como é que eu fiz Pra construir esse sol gigantesco No meio do sistema? Clica nesse vídeo Que tá aparecendo na tela Tchau 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 Tchau